Música Hoje em dia o pilates já é sabido que ele trabalha várias outras coisas, não só condicionamento físico. Ele trabalha respiração, trabalha alongamento axial, trabalha concentração, trabalha fluidez de movimento, trabalha muito o centro de força que a gente chama, que é o abdômen. Então hoje em dia tem um monte de outros benefícios que não só a respiração. Música Hoje estamos trazendo pilates para melhorar o nível de resultado dos nossos alunos. Os nossos alunos podem ser tanto para qualidade de vida como também para performance. Acreditamos que o pilates hoje seria a atividade mais indicada para a gente trabalhar de uma maneira muito mais complexa a questão da mobilidade das articulações versus postura, versus equilíbrio, versus uma conscientização melhor do corpo. Coisa que o treinamento em si, a parte que a gente trabalha se torna, tipo assim, restrita. Ele combate o estresse, ele melhora o bem-estar da vida. Respiração também é um fator bem importante no pilates, porque tudo é ligado à respiração. A respiração conduz o movimento. Então esses são os principais benefícios do pilates. Alongamento, flexibilidade, força, concentração, respiração e fluidez do movimento. O pilates é para todos os sexos, para todas as idades, para a qualidade de vida, para a performance. O pilates não tem restrições. Hoje, dizemos que todo mundo deveria fazer uma atividade de pilates até para tirar tensões, melhorar a consciência corporal, ter uma melhor mobilidade articular. E nisso, trazemos junto do treinamento, para a gente conseguir ter uma sinergia dessas duas atividades e tentar dar o melhor para o ser, para o aluno, que ele tenha um resultado mais adequado para o dia a dia. Legenda Adriana Zanotto